Olá, o Exército Brasileiro recebe hoje nove viaturas astros de lança-mísseis. A entrega faz parte do projeto de modernização dos MK3. A corporação adquiriu novas baterias de mísseis e foguetes MK6, que tem maior precisão em um alcance de 300 quilômetros, o que melhora o apoio de fogo da força terrestre. Os veículos vão ser entregues ao sexto grupo de lançadores múltiplos de foguetes, sediado no campo de Instrução de Formosa, em Goiás, onde será construído o Forte Santa Bárbara, que também faz parte do projeto Astros. O plano inclui ainda o desenvolvimento de novos mísseis e foguetes para a modernização do Exército Brasileiro. De Brasília, Somaya Vilela.